A mais nova casa de funghi chinês de São Paulo. Esse palácio gastronômico chinês, ele fica na aclimação. Ah, você vai ter certeza que você tá indo comer com o imperador. Como na China, você pode até fechar salas VIPs pra ficar só com seus amigos. Menu no tablet com ilustrações. Molhos, temperos, especiarias pra você montar o seu próprio molho. Eu sempre faço a mesma misturinha. Pasta de amendoim, molho de pimenta, um tantinho de shoyu e cebolinha. Minha panelinha, é claro que eu tenho uma panela só pra mim. Controle individual de temperatura. Fiquei impressionada com a variedade e a qualidade dos ingredientes. Absolutamente todos os hotpots que eu já visitei, eles usam a carne congelada. Aqui não, eles fatiam na hora a carne fresquinha pra você. Fatia absolutamente fininho. Oito segundos na panela, tá pronto. Se você parar pra pensar, não é muito diferente do fundi que a gente conhece, que a gente cozinha no vinho, na chapa, no óleo e molhos. Gente, esse bolinho que o Felipe pegou que parece uma gota, é uma bolinha de peixe recheada com ovos. Com certeza foi o nosso preferido da mesa. O fundi chinês, desde a criação, sempre foi sobre aconchego, compartilhar e aquecer o corpo. E a mesa literalmente abraça todo mundo, porque também tem opções vegetarianas. De ingredientes que você conhece até os mais exóticos. Eu, por exemplo, eu nunca tinha visto uma mini lulinha. Eu comeria todo dia, mas no outono e inverno, Esse lugar é a experiência mais raiz impossível. Marca nos comentários quem vai te levar.